Olá, esse é mais um Pensando Bem no Ar, e o nosso tema de hoje é benefícios e risco da internet. Para falar conosco sobre esse tema, nós temos dois convidados super especiais, que é o Ricardo Chagas, que é consultor educacional. Ricardo, muito bem-vindo ao Pensando Bem, muito obrigado pela presença. E a Daniela Almeida, que é psicóloga. Daniela, bem-vindo ao Pensando Bem. Obrigada, obrigada pelo convite. Pode vir ao nome. Ricardo e Daniela, por que essas nossas crianças tão queridas e os nossos jovens se sentem tão seduzidos por esse mundo virtual pela internet? O principal deles é o mundo que traz. Você hoje tem, através do Wi-Fi, seja no notebook, seja no tablet ou num aparelho celular, você tem essa infinidade. É como se abrisse uma janela para o mundo. E aí você pode acessar mil coisas. Claro que aí vem justamente os riscos que traz, né? É saber o que você está acessando, com quem realmente você está falando. Então, o que fascina é esse mundo que se abre na palma da mão. Existe esse fascínio muito grande. Acho um tempo de muitas oportunidades. Ainda que trabalhando na parte de segurança, a gente tem que mostrar um lado um tanto quanto ruim da internet. Só que, por outro lado, considero a internet um local fascinante. E eu posso retomar isso em outro momento, mas, a meu ver, vivemos o melhor momento para a educação dos nossos filhos e alunos com tanto acesso à informação como temos hoje. Sem dúvida nenhuma, nunca tivemos acesso à educação de uma forma tão ampla como hoje. Agora, quero dizer também o seguinte, não fascina só os jovens, mas também os velhos. Sim, fascina todo mundo. Eu sou fascinado pela internet também. Até, por exemplo, para podermos trabalhar essa questão hoje, aqui eu tive que consultar a internet. E tem tanta coisa que para escolher... E essa que é... E eu gostaria de dar uma ênfase à questão dos jogos. Os jogos virtuais, que também têm uma atração muito grande. Quais são as coisas positivas, mas também o que eles trazem de preocupante, principalmente para os pais, para os educadores? Sim. O que a gente observa muito nos jogos? Há pouco a gente estava até conversando sobre isso. que é justamente... Não temos como dizer que todos os jogos são prejudiciais. Por quê? Porque em alguns jogos você tem a determinação, você tem a garra, você tem o foco, você tem a meta. Em alguns jogos você cria um avatar para poder participar do jogo. E aí você tem todos esses pré-requisitos. Eu preciso ter esse foco, eu preciso ter essa meta, eu tenho uma determinação para chegar ao fim do jogo. Em contrapartida, eu vou ter esse isolamento. Alguns jogos eu consigo compartilhar com um colega, mas outros eu acabo me isolando. E aí eu saio desse convívio social. E aí você vai ver muitos jovens, adultos também, trancados num quarto, calados, quietos numa sala, e está todo mundo conversando, algumas pessoas interagindo, e o jovem quieto, como se fosse um mundo à parte. Então, e aí vem esse outro lado, que é o prejudicial, claro, de você sair desse convívio social para se limitar a um jogo, para você ficar preso a uma tela, seja de computador ou até mesmo de um celular. Teve uma situação, na verdade, um dos massacres daqueles dos Estados Unidos, de jovens que entram na universidade, na escola, o massacre de Columbine, que antes deles executarem a ação, eles estavam acessando alguns jogos, e parece que tinha uma prática de um jogo, que eles tentaram reproduzir naquela ação, naquela emoção. Então, eu não sei como é que a gente pode fazer uma relação de um jogo específico com uma ação, com a materialização, digamos, tentar imitar aquela realidade virtual. Isso acontece? É, eu vou tentar ser bem sucinto, ao mesmo tempo que perpasse por várias questões. Eu trabalhei em Realengo, em 2011, no massacre da escola Taço da Silveira, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, quando o Elinton Menezes entrou na escola e matou 12 crianças. Trabalhei também no massacre da família Perseguini, em São Paulo, na Brasilândia, quando o menino Marcelo Eduardo Borro Perseguini, aos 13 anos, matou os pais. E tudo isso envolvia games, filmes. Então, a polícia não está bem instrumentalizada com relação a isso. E, nacionalmente, sempre a minha equipe ou eu somos os chamados para esses casos. Columbine, como você bem citou, houve um game, né? Em questão, que era o game Doom. Isso. Então, seguindo, que é um game FPS, para quem não sabe, FPS é um game de first person shooter, atiros em primeira pessoa. É um simulador militar, né? Que foi criado pelo exército americano. e hoje virou um game 100% comercial, né? Então, a gente precisa, até retomando a ótica do fascínio, entender para quem jogou Atari lá, não importa a data que se não entrega a nossa idade, né? Então, para quem jogou Atari, os primeiros videogames, sabe que os jogos eram bem precários com relação ao visual. Eram pixels em cima de pixels para você tentar identificar alguma coisa. Pois bem, assim como veio essa massiva tecnologia que transformou esse designer, tornou os jogos muito mais atrativos, esses jogos também tiveram uma dimensão de tempo muito maior. Então, se você jogava Atari 5, 10, 15, 20 minutos, cansava, ia jogar bola, ia para a praça, ia brincar, ia fazer alguma atividade. Hoje não. Hoje existem jogos online que não tem fim. Então, a criança, o jovem, o adolescente, como a doutora falou, o adulto também é muito acessado nesse sentido. E acabam ficando horas a fio, porque o jogo não tem fim. Isso não vira doença? É, assim... Tecnicamente, sim. E a piscoga depois vai ter que explorar isso. Eu até posso fazer uma contribuição nesse sentido, porque eu trabalho no Hospital das Clínicas de São Paulo também. Uma vez ao mês, a gente tem uma... Você está no Brasil todo, né? Unipresente, como é que é isso? É, e a gente, assim, já está quase 20 anos nessa atividade nacional. E hoje a gente está voltando a Belém. Em vários lugares do Brasil. Em vários locais do Brasil. Me explica um pouco a tua atividade específica nessa área. É, ela é bem nova, né? Então, eu costumo me afirmar como... É pouco conhecida, eu acho. É. Aqui em Belém, principalmente. Agora, sim, com a escola digital, está tomando um outro tom. Mas, assim, eu sou o único profissional nacional de entretenimento de massa, aplicado à educação e à segurança. Então, eu transformo as metodologias de entretenimento em ferramentas didáticas para aprendizado. Então, eu trabalho desde a formação de professores até a ponta, que é o desenvolvimento da criança, o jovem e o adolescente. Porque é justamente o lado bom, o lado positivo, o riquíssimo que a internet traz no dia de hoje. Mas, sem subestimar, a capacidade letal que toda essa ferramenta tem. É, os dois extremos estão. Exatamente. E a baleia azul? Pois é. Como consequência de tudo isso, os desafios na internet são muito difundidos. E aí, até deixo um recado aos pais. Baleia azul não é um jogo de videogame. Então, ah, meu filho está jogando. Não, ele não está jogando. Ele está sendo aliciado por adultos completamente criminosos que querem trazer da inocência dessa criança, do adolescente e até do jovem, a participarem de desafios bizarros dentro da internet. Então, a baleia azul, ele vem de uma atividade russa, né? Foi uma notícia fake, uma notícia falsa da internet em 2014, que dois anos depois foi tomar um outro corpo. Porque as pessoas começaram a colocar 50 desafios ali dentro. E no Brasil, como tudo é descaracterizado, toma uma outra conotação, no Brasil, esses desafios tomaram outro corpo. Então, aqui, são criados grupos no WhatsApp e Facebook. Na Rússia era só o Facebook. No Brasil, também no WhatsApp. E aí, pelo WhatsApp, você não sabe como é. Qualquer pessoa pode ser chamada, em qualquer lugar, em qualquer canto. E as crianças se sentem muito provocadas a participar dessa atividade, porque está na moda, mesmo com a prerrogativa do suicídio. É isso que chama muita atenção, né? Então, porque eles querem ser desafiados. Isso advém de um outro problema, que são os vídeos aleatórios de YouTube e companhia, que tem uma galera aí chamada YouTubers, que são jovens com uma responsabilidade um tanto quanto questionáveis, né? Práticas até criminosas, chamadas de divertidas. E que foi acostumando uma geração a lidar com esse tipo de banalidade. Então, você vê crianças hoje, aqui na capital mesmo, são dezenas de casos de crianças, que nós somos chamados, que estão criando uma problemática dentro de casa ou na escola. Temos números mais aproximados? Olha, padre, assustadoramente, assustadoramente, quem participou já de algum desafio, de alguma brincadeira de mutilação, de tentar criar desafios até para os próprios colegas, já temos mais de 90 casos só aqui na capital. Só aqui na capital. Ok, então, doutora, o aspecto da consequência psíquica, sei lá, do comportamento dessas pessoas, quem é o perfil desse usuário? A maioria das vezes são adolescentes, né? Que foi até como... A faixa etária, a maioria é adolescente. É, porque acaba sendo novo, né? O que chega como novidade, como até o Ricardo colocou, de você pegar o celular e você já é convidado a participar. Então, você às vezes nem precisa fazer uma inscrição. E aí você já é obrigado a participar. Você começa a participar. O final é justamente o suicídio, né? O último desafio, é de você cometer o suicídio. Você fala especificamente desse jogo? Do jogo da baleia azul, que é o que hoje está em voga, né? E o que assusta a família. Porque você vê que até chegar nesse processo, existem também outros desafios. Que vem a questão de você mutilar, de você mandar fotos, de você se colocar em situações de risco. E isso tudo sendo filmado, né? Ou fotografado, para que você compartilhe isso com as outras pessoas que estão também no jogo. Eu não sei se eu entendi bem. Isso seria como o ápice de todo um processo de sedução. Sim? Sim. Que chegaria ao extremo até da mutilação, ou até... Claro, até fim da vida. Então, todo um processo de sedução que acontece especificamente nesse... Que não seria um jogo, né? Sim. Mas que acontece também em outras áreas da internet que atingem... Que atingem crianças e adolescentes, particularmente, a sedução mesmo na área da sexualidade. Todo o processo de sedução. Vocês poderiam falar alguma coisa nessa área especificamente? Sim. Passa pela questão, inclusive, do tráfico humano, do aliciamento, da pedofilia. Do aliciamento, justamente. É nisso que eu queria entrar um pouco. O psiquiatra, o psicólogo está sendo muito bombardeado, não é, doutora? Por conta disso, de querer falar exclusivamente da questão da depressão e do suicídio, que é, obviamente, algo muito importante para ser discutido, o mal do século, né? Para essa geração. Sim. Mas a questão do aliciamento, ela também é muito grave porque a criança, o adolescente e o jovem não tem como se defender do aliciador. Deixar uma criança, um adolescente e um jovem em contato com o aliciador, eles vão ter a ferramenta do convencimento sempre, na sua grande maioria são adultos, né? Que é uma faixa de renda extremamente atrativa, que conhecem esse mundo muito particular das crianças, principalmente crianças e adolescentes. Então, eles começam a seduzir a criança diariamente e com uma ferramenta muito funcional, né? Que é o uso das novas tecnologias. São chamados predadores. Predadores, perfeito. São os predadores em internet. Tomam contato com crianças através de conversas em sala de bate-papo. Perfeito. E aí, o comunicador instantâneo, mesmo o próprio WhatsApp, é uma ferramenta rápida, imediata, altamente funcional, que a criança aprende a lidar com grupos ainda muito cedo, que a gente não recomenda aos pais também, mas ela estando no grupo, o administrador desse grupo, a pessoa que forma o grupo, você não tem como saber quantas pessoas ele vai colocar ali dentro. Então, ele chama estranhos, chama pessoas de outros estados, que conhecem outras, e aí se perde o controle total. Um aliciador implantado em cada grupo desse transforma o caos que a gente está vivendo aí. No próximo bloco, a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão. Levanta que você pode participar do Pensando Bem mandando pergunta para o nosso WhatsApp, é o 988023444, pode ver aí na sua tela, 988023444, mande nossa pergunta, o tema de hoje é benefícios e risco da internet, com dois grandes especialistas aqui que podem tirar suas dúvidas. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, o tema de hoje é benefício e risco da internet, mas você pode participar pelo WhatsApp, pelo 988023444, e mandar suas perguntas. Acredito que deve ter muitas dúvidas sobre jogos virtuais e aquilo que a gente conversava aqui no primeiro bloco, não é, Podem? Pois é, Ricardo e Daniela, a partir de que idade essas nossas crianças mergulham nesse mundo virtual? E a constatação, não é a partir de que idade deveriam, mas que efetivamente estão mergulhando nesse mundo. é, as crianças hoje, elas recebem muito cedo o aparelho, né, um aparelho celular, um tablet, para que você coloque a criança que fique entertida, enquanto eu estou fazendo as minhas atividades, eu preciso que aquela criança fique quieta. E a internet, né, ela acaba trazendo esse mundo de cores, esse mundo de músicas, para que a criança fique quieta, que é o grande perigo, depois que a criança já está alfabetizada, precisar uma idade de sete, de seis a sete anos, né, que a gente pode estar falando já da criança estar alfabetizada, que você começa a escrever e a ler, e aí você participa dos grupos do bate-papo, né, nós temos, a gente fala muito do WhatsApp, mas também a gente não pode esquecer de outros, que nós estávamos conversando também aqui no intervalo, de outros aparelhos aplicativos, que também a gente tem como ter essa conversa, né, que é o Telegram, você falou, o Snapchat também, então tem outras ferramentas, Instagram, sim, sim, pelo Direct, né, que a gente acaba tendo outros meios para chegar também nesses pedradores virtuais. Ricardo, é, vamos seguir essa mesma linha, né, vamos colocar aí, está alfabetizada, começa um discurso, até porque tem crianças que ainda não estão alfabetizadas, mas mandam mensagem de voz, né, quem nunca, né, o pai lá que deixou o celular, o filho pegou e soltou um monte de coisa para o grupo da família, quando foram ver, fiscalizaram a criança. desculpa, foi o Pedrinho. Foi o Pedrinho, exatamente, então isso acontece com muita frequência. Uma pergunta que não, que não quer calar, o papel dos pais nessa história, porque, de uma certa maneira, a internet, com todas as ferramentas que ela apresenta, faz parte de todo o processo pedagógico, de todo o processo educativo ou deseducativo. Qual é o papel dos pais, né, qual é o papel dos pais nisso tudo? O grande papel da família, né, acho que não temos como só limitar aos pais diretamente, mas o grande papel da família é você justamente tentar ter esse controle, com quem o meu filho está falando, que tipo de site o meu filho está acessando, para que eu possa ter esse controle sobre o que ele está tendo de informação. E acho que cabe também não só na questão dos aparelhos, mas também na vida, de você ter essa preocupação, né, que tipo de relacionamento o meu filho tem, é com uma criança da mesma idade, que tipo de assunto eles estão debatendo, quem são as pessoas, porque é muito fácil colocar uma figura de um boneco, de um desenho, mas ser um adulto, ser uma pessoa que está ali para aliciar o menor. Então, para que alguém por trás possa ver o que que realmente, o que que é aquele conteúdo, o que que contém ali, para que possa justamente tirar essa criança desse aliciador. Então, cabe justamente aos pais terem esse cuidado. Nessa tua larga experiência, nesse sentido, fala aí para nós, e para os pais que estão acompanhando esse nosso programa, Ricardo. Pois é, ao mesmo tempo que vocês não vão arrumar um julgador aqui, eu serei um aliado dos pais. Sou pai de três filhos, conheço muito bem essa realidade, mas penso que as famílias devam exercer um grande protagonismo nesse meio tecnológico. O que que acontece? Os pais também estão completamente fascinados com a ferramenta, a gente compreende, sai de um mundo sem acesso e em muito pouco tempo, gerações hoje contadas quase que mensalmente. Domínio global. Exatamente. Então, você tem uma realidade muito rápida e os pais não tiveram tempo de se apropriar dessa realidade. Então, se apoderar da ferramenta é o primeiro passo. Então, quem decide o que vai ter dentro de casa é o pai. Se ele pedir aconselhamento para o filho, obviamente o filho vai pedir, ou a mãe, exatamente, ou se pedir esse aconselhamento ao filho, e o filho vai pedir o que está na moda, o que ele acha mais legal e não necessariamente o que é relevante para a vida dele. Tem uma frase que as crianças usam muito que é assim, eu preciso desse equipamento. Ou a outra frase, todos os meus amigos têm. Então, aqui o Ricardo, tem uma pergunta aqui, que é do Pereira, Pereira, lá de Marituba. Falou o seguinte, o espaço, existe um manual de orientação que o espaço tem que ter, por exemplo, para que o filho possa utilizar essa ferramenta? Eu posso falar com o Pereirão. Muito obrigado. Isso. Pereirão, bem-vindo, obrigado pela participação. Meu querido, é o seguinte, não existe nenhuma ferramenta de segurança na internet, quem falar isso para você está agindo de uma forma quase negligente e superficial. se você instalar qualquer software de fiscalização, supervisionamento, ele sempre vai ser deficiente, os materiais pornográficos da internet perigosos para crianças e adolescentes não vem com a denominação pedofilia.com, eles vão estar mascarados e por conta disso a nomenclatura você não vai conseguir enxergar. Então, eu sei que é um mundo, eu costumo sempre iniciar as palestras dizendo que elas são bem traumáticas, porque a gente apresenta o mundo com todos os detalhes daquilo que existe hoje. Por outro lado, a gente não deixa os pais só com o trauma. O trauma é apenas para se movimentar, depois a gente... Para sacudi-los. Precisa quebrar essa zona de conforto. E tem uma pergunta aqui para a doutora Daniela, diretamente para a senhora, é que não se identifica o telespectador, ele fala, quando os pais fazem uso excessivo dessa tecnologia, o que fazer? Já que a criança é a experiência dos pais. Ou ainda, quando as crianças passam a se comunicar melhor via virtual do que real? Ele é o Hélio Dom Marizal que fez essa pergunta. Deu para entender a pergunta? Obrigado, Hélio, pela pergunta. Hélio, boa noite. Bem interessante a sua pergunta. Justamente o que você está colocando é dessa criança ser o espelho desse pai, desses pai e mãe. mas justamente se faz necessário você dar esse exemplo. Então, se você tem justamente esse facinho pela internet, você vive esse mundo virtual, que você também apresente para o seu filho, como o Ricardo acabou de falar, que você apresente a ele esse mundo positivo, não o mundo negativo, que você esteja sempre atrás, até mesmo como ele colocou, de alguns aplicativos que você pode achar que tem como segurança, mas de você ter justamente esse controle com o filho, né? Obrigado. E tem mais uma pergunta aqui, o Rodrigo da Escola Digital, acho que você perguntando para você. Primeiramente, queria perguntar para todos da mesa se vocês conhecem todos os benefícios dos jogos. É o aluno Rodrigo da Escola Digital. Então, você responde, vocês dois. Perguntou para todo mundo da mesa, até o padrinho vai responder. Legal. Rodrigo da Escola Digital. Muito obrigado, meu camarada, pela sua pergunta. Primeiro, você sabe muito que eu conheço os benefícios. Sou jogador de videogame, jogo videogame desde quando eu me entendo por gente. E é bom, joga bem. Jogo bem, opa. Finaliza tudo, né? As etapas. Hoje, não tanto, porque a vida está muito corrida. Mas, assim, videogames são fabulosos, são ferramentas educativas fabulosas. Você pode escrever roteiros maravilhosos, você tem narrativas maravilhosas, O grande problema de tudo isso não é apenas a faixa etária, adequada para a criança ou jovem poder jogar, mas precisa de um mentor, precisa de uma pessoa que traduza, que faça aquela ponte do videogame para a realidade. Porque, senão, você fica muito na esfera do ficcional e acaba, às vezes, achando que a realidade é dessa mesma forma. Eu conheço várias crianças, por exemplo, que acham que a vida você tem continue, você tem vida extra, que você pode fazer determinadas proezas devido à quantidade de tempo que se passa na ferramenta digital. Você fala uma coisa muito bem. Suponhamos que a criança, que o jovem, não está envolvido em temáticas perigosas e tal, mas fica 24 horas grudado na internet. Isso não é altamente prejudicial? Seria interessante ver um pouco, porque depois eu vou fazer uma pergunta, que medidas e que procedimentos podem seguir os pais, a família, para equilibrar esse uso, essa utilização das ferramentas. Os games, eles são fascinantes por natureza, eles são fabulosos. Acho que o grande problema é que a realidade deixou de ficar atrativa. A família perdeu a capacidade de se comunicar. Eu costumo sempre dizer que a melhor ferramenta de segurança na internet é o convívio familiar. Perfeito. Uma família que não se conhece, que não tem vínculo, não adianta você botar a ferramenta de fiscalização que a criança não vai. A televisão tirava o convívio. Sempre haverá um vilão. Mas ao contrário, até na questão da televisão, antigamente se reunia na sala para assistir a novela e se debatia até a novela, aquele capítulo, quem era o vilão da novela e hoje não mais. Que batou, da de ótima. Isso, o Brasil inteiro parou. E aí, hoje a gente vê essa unificação. O filho ou a filha no quarto que se comunica com a mãe pelo WhatsApp. Sim, sim. Que está na casa. Sim. E eu acho ainda que muitas vezes eu acho triste, lamentável é você estar num restaurante e num bar que está você e mais uma pessoa e os dois estão no celular. E algumas vezes você diz assim, veio que eu te mandei. nossa, como? Se você está aqui comigo, custa você me mostrar? A gente tira a foto do prato, né? É, aí tira a foto do prato também para postar, sim, para fazer o check-in. Somos todos reféns, né? Ricardo, você ainda há pouco estava falando de uma criança que estava tão envolvida que quando tiraram o celular ela ficava tremendo. Teve uma reação. um pouco esses extremos. Eu acho que depois o Dr. Daniel aí podia comentar também um pouco sobre essa reação, né? Com certeza. No Hospital das Clínicas foi feito um mapeamento cerebral e as áreas do cérebro afetadas pelo uso massivo de tecnologia são as mesmas afetadas pelo usuário de crack, da cocaína e da heroína. Então é algo já mapeado e bem sério nesse sentido. Repete para todo mundo escutar direito. As áreas do cérebro de um usuário de tecnologia de forma massiva, as áreas do cérebro afetadas pelo usuário massivo de tecnologia são as mesmas áreas afetadas por usuários de crack, cocaína e heroína. Podemos com isso dizer que uma pessoa que larga a ferramenta de forma imediata ela passa a ter crises de abstinência. Então é até não é clinicamente aconselhável que você tire imediatamente a ferramenta dessa forma que até pela questão do vínculo afetivo muitas crianças substituíram os adultos pela ferramenta. Então foi a única companhia que essa criança teve pela manhã tarde e noite e de repente porque você localizou um problema que é grave obviamente você vai querer resolvê-lo da forma mais abrupta possível e as consequências disso a doutora com certeza tem mais expertise para falar. Sim, a gente acaba vendo que com a retirada do instrumento tecnológico você começa a desencadear um transtorno de ansiedade você tem taquicardia você acaba tendo uma sudorese um calafrio porque você precisa daquele aparelho daquele objeto para que você se sinta bem então a gente acaba vendo todo esse lado como você até colocou a questão dessa dependência você desenvolve alguns transtornos em virtude dessa dependência aquela ferramenta que faz parte do seu dia tem muita gente que está dormindo o celular fica no criado mútuo pela madrugada acorda e deixa eu verificar quem mandou mensagem o que aconteceu porque o tempo que eu estava dormindo talvez eu tenha perdido alguma coisa algum amigo falou alguma coisa estava em algum local chegou alguma coisa interessante pela madrugada sim, né e aí gente que acaba e no outro dia eu estou muito cansada não produzi nada nem no trabalho nem na aula porque você passa muitas vezes a madrugada inteira observando indo em busca dessas informações então você no outro dia você tem um cansaço tanto físico quanto mental isso significa que todos todos podem ser atingidos por esse envolvimento por esse envolvimento extraordinário mas é que muitas vezes acaba destruindo a nossa a nossa serenidade de vida sim acabamos nos tornando escravos de uma certa maneira nós vivemos um pouco agora isso nas nossas crianças e adolescentes tem um fator agravante agravante e diante disso eu volto a falar um pouco da responsabilidade de quem é educador os pais a família que é a primeira grande educadora que medidas podem ser usadas como possíveis contra possíveis enganos ou contra possíveis erros na utilização da internet vamos voltar um pouco nesse ponto é bom que você vê o objetivo um minutinho é a ferramenta do silêncio estamos numa cidade mariana canal mariana e eu acho um exemplo muito positivo o silêncio então os pais observem seus filhos no silêncio aprender a conhecê-los no silêncio não passe sua ansiedade para o seu filho certo porque nesse sentido eles vão saber que os pais estão desesperados e dessa forma eles vão arrumar mais ferramentas de burlar o processo silenciosamente toma aquele calmante para poder ver tudo que você tem acesso e aproveitar a grande oportunidade de conhecer seu filho num mundo a par que é o mundo virtual ver tudo que você tem acesso nós vamos voltar nisso vamos voltar e vamos aprofundar nós vamos para um breve intervalo voltamos com o terceiro bloco do Pensando Bem lembrando que hoje estamos falando dos perigos e benefícios da internet você pode participar pelo 8802-3444 mandar sua pergunta o pessoal está participando bastante aqui e sugestão de tema para o Pensando Bem fique aí que nós voltamos com o último bloco voltamos com o terceiro e infelizmente o último bloco do Pensando Bem desse Pensando Bem tão especial que fala dos benefícios e risco da internet nossos convidados é o Ricardo Chagas que é consultor educacional é Daniel Almeida que é psicóloga e estão trazendo para a gente temas tão atuais e tão importantes até elucidativos também orientações não é isso? padre Brum é orientações principalmente para aqueles que têm responsabilidade na educação das crianças e dos jovens principalmente principalmente da família há casos de bullying pela internet como é como é que se caracteriza um pouco esse como é tem um termo até específico né a gente chama-se cyberbullying cyberbullying é a prática que às vezes ou na grande maioria das vezes é até pior do que o bullying no mundo real ele chama tem outra expressão chama-se stalkear que é perseguir alguém na internet então na vida real às vezes tem um parente que barra um professor que barra alguém que barra esse acesso na internet não eles ficam perseguindo essa pessoa até que ela ceda né então às vezes começa na escola e se estende para se estende e na internet de uma forma muito mais cruel porque na internet as pessoas acabam vivendo uma outra realidade muito mais libertina e livre né entre vários aspectos e são bem mais cruéis do que na realidade é bom questão de colocar isso porque isso afeta demais crianças que muitas vezes sofrem bullying dentro da escola e muitas vezes isso se se estende para o mundo virtual e elas acabam vendo totalmente olha está chegando aqui muita pergunta do pessoal da escola digital está todo mundo mobilizado para fazer pergunta viu aqui aqui é o sábado da escola digital sábado pergunta o seguinte gostaria de saber como dividir bem a hora de ficar na internet e a hora de socializar vou logo fazer a próxima pergunta o que já tinha feito anteriormente do Rodrigo fala o seguinte eu acho que a família está muito desunida ainda temos muitos mitos sobre a tecnologia mas será que os pais querem mesmo saber sobre o que os filhos fazem falta de tempo já não virou uma desculpa descarada são essas duas questões aí eu vou fazer um esclarecimento quanto a essa avalanche aí da galera da escola digital obrigado muito obrigado são centenas de alunos que nós temos aqui em Belém e que estão fazendo uma prestação de serviço a minha vida mesmo porque são os últimos décadas cuidando de tragédias e assim quando eu cuidei de casos como Pesseguinho caso como Realengo eu passei semanas para voltar à realidade a gente fica muito chocado com aquilo que vê um menino de 13 anos matar toda a família e de repente a minha terra natal me presenteia dessa forma me presenteia perdão dessa forma de ver alunos da escola digital são adolescentes e jovens que agora estão 8 horas da noite um pouco mais do que isso assistindo um programa ao vivo dialogando sobre família vínculo afetivo tudo mais e alunos que dão para nós essa oportunidade de experimentar esse lado bom que eu gostaria que muitas famílias participassem dessa experiência porque nós até temos muitas dificuldades na aula de iniciar a aula que os primeiros 5 a 10 minutos eles trazem a realidade deles e falam muitas perguntas muitas perguntas muitas certezas também e que a gente ajuda a esclarecer porque esse é o nosso papel indicar o caminho e ao mesmo tempo facilitar para que eles cheguem às suas escolas aproveitando tem mais um da escola digital pergunto para vocês dois depois eu espero que eu possa fazer mais uma pergunta o João de Paula falou o seguinte da escola digital o João de Paula ele quer perguntar você acha que os jogos violentos influenciam que as pessoas sejam violentas se tornam violentas eu acho muito interessante essa pergunta eu vou falar como jogador depois eu quero ouvir a psicóloga eu vou ouvir a psicóloga fale como jogador como jogador e como especialista na área os jogos são perigosos como a literatura como a televisão como a música como qualquer prática feita em excesso tudo aquilo que é feito em excesso faz mal assim como eles podem trazer um lado muito positivo pode trazer um malefício existe uma questão que a gente também não pode deixar que são os transtornos mentais eu muitas vezes um psicopata eu vou atrás dessas informações para justamente saber como realizar então eu tenho as minhas psicopatias eu vou ter minhas sociopatias que é justamente onde aquilo me atrai são esses jogos mais violentos porque também temos outros jogos que não são violentos nós temos também o outro lado a gente não criminalizar os jogos de forma alguma isso, não colocar sempre como algo negativo algo muito perigoso mas justamente de você ir procurando aquilo para poder servir como um estudo mais detalhado mais minucioso para que você venha a cometer grandes grandes calamidades grandes assassinatos então você acaba vendo que existe algum transtorno para que essas pessoas se aproximem mais eu poderia complementar bem rapidinho nós estávamos em uma palestra esses dias agora e uma representante de uma ONG que trata de crianças com o espectro autista pediu para que os alunos da escola digital fossem criassem jogos porque o espectro autista ele tem a coisa do movimento estereotipado e gostam muito dos games eletrônicos então na mesma hora nós aceitamos e vamos fazer uma visita até lá para que eles tenham contato com essa realidade e a partir daí passem a criar eles são produtores de conteúdo falta motivação do mundo real para eles fazerem algo mais direcionado é a casa do autista é a casa do autista já estiveram conosco que é uma referência né norte e nordeste muito bom é a internet é também um instrumento para cometer crimes é os crimes que costumam ser praticados nas redes sociais que crimes costumam ser praticados nas redes sociais pelo menos alguns exemplos o aliciamento é o principal sim o aliciamento através da rede social tem muita criança a idade mínima por exemplo para uma rede social chamada facebook é mais conhecida tem uma idade mínima 13 anos de idade então toda criança com menos de 13 anos que entrou no facebook cometeu um crime de falsa identidade e aí eles passam a ter no facebook 19 anos 25 anos e aí não dá nem para culpar a ferramenta é a mente a idade a mente a idade também a difamação houve casos até de fotografias de artistas e tal como é aí é a questão do respirar fundo precisa respirar fundo porque os adultos precisa colocar até na questão da baleia azul foram os principais responsáveis da disseminação da baleia azul nessa forma o que a gente recebeu de mensagem de adulto falsa que eles estavam passando por outros como verdades absolutas estão falando de crimes cometidos particularmente por adultos exatamente então aqui em Belém Belém viveu um caso com a morte do cabo Pet não sei se vocês lembram disso sim que um garoto de 14 anos pegou a informação gravou um áudio dizendo que ia matar todo mundo em escola ninguém sabia qual era a origem dessa ligação e os adultos começaram a compartilhar esse áudio o que aconteceu que fechou Belém inteira com um prejuízo de milhões de reais fechou faculdade bares restaurantes supermercados com medo de uma brincadeira de um menino de 14 anos mas o prejuízo maior não foi os milhares de reais foram 11 pessoas que foram assassinadas e numa chacina que a gente acompanhou inclusive houve apologia do crime inclusive que também com áudios não só de um garoto mas de alguns agentes de segurança também que mandaram o áudio inclusive foi eu estava acompanhando muito bem o caso um sargento que mandou pelo facebook disse olha chamada geral alerta que a gente vai fazer acontecer então para além do áudio nós temos outras situações porque esse caso eu conheço bem também é exatamente o que acontece nesses aspectos a pressa pela informação isso e os órgãos que são responsáveis pela salvaguarda acabam se misturando com uma postura visual uma postura equivocada totalmente então alardeiam a população de forma a não prevenir que a criminalidade tome ainda uma proporção maior isso de fato acontece com muita tem uma pergunta aqui do Hélio mais uma para a doutora Daniela que diz o seguinte como será esse jovem então ao crescer se ele se voltar totalmente para o mundo virtual será um adulto irresponsável doutora Daniela depois o senhor pode comentar Hélio obrigada pela sua participação não que seja uma pessoa me perdoa como foi que ele colocou ele falou assim como será o jovem do adulto irresponsável se voltar totalmente para o mundo virtual ele será um adulto irresponsável não não será irresponsável porque foi como nós já colocamos aqui não estou colocando o jogo como algo negativo mas foi como houve até uma outra pergunta qual o tempo de ficar jogando qual o tempo que eu tenho para a família e até como alguma pessoa lá da escola também perguntou ah mas já está muito antigo eu ficar falando que eu não tenho tempo o pai chegar e dizer que eu não tenho tempo então é quando você começa a observar que a internet também auxilia não quer dizer que o meu uso da internet vai me tornar um adulto irresponsável mas também me auxilia muito o que eu preciso ter é o filtro do que vou utilizar se é algo produtivo ou se acaba sendo algo negativo né que é justamente esses jogos que nós estamos falando alguns outros sites os sites de relacionamentos que nós vamos ter também então eu preciso ter esse filtro do que me faz bem e do que não me faz não podemos apenas criminalizar a internet mas aí tem uma questão nova nesse novo tempo que a gente vive tem um site de relacionamento chamado Second Life que chama Segunda Vida lá você cria um avatar e vive como se fosse uma nova fica só que avatar porque o telespectador tem muita gente que para quem não conhece o avatar o avatar é o seu personagem lá no mundo virtual então você cria alguém que na sua grande maioria é completamente diferente daquilo que a pessoa é no mundo real então se ela tem uma estatura baixa ou mediana o seu avatar geralmente vai ter o dobro da altura vai ter a cor de cabelo diferente a cor dos olhos diferente o desejo do inconsciente sendo manifestado de uma forma bem concreta então no Second Life essa virtualidade da feita que ela abraça essa segunda vida dificilmente ela volta para a realidade então a questão não é somente se vai ser um adulto irresponsável ou não talvez não volte para a realidade porque nesse mundo é muito seletivo você só fala com pessoas que gostam daquilo que você gosta só fala sobre coisas que você quer ouvir jamais você é confrontado de uma forma direta ou indireta então ali é uma zona de conforto muito grande Second Life tem moeda própria vestuário próprio vida própria é um mundo muito é uma vida a par é uma vida a par acaba acaba se afastando a gente teria que ter 20 programas para procurar muita coisa acaba acaba fazendo do mundo virtual uma fuga para o mundo real é um substitutivo o mundo real agora não podemos terminar só criminalizando a internet não não então seria interessante um pouco como a gente pode usar a internet para para fortalecer determinados valores para para contribuir para tornar um pouco melhor esse nosso mundo tão devassado por tanta coisa negativa até porque para nós hoje estarmos aqui todos nós acessamos um pouquinho a internet para discutir um pouco mais para a gente poder estudar um pouco mais para chegar aqui e poder debater então assim como nós tínhamos que pesquisar algumas coisas claro claro você vai você utiliza essa internet justamente para essa pesquisa para você chegar e debater e conversar que é o nosso o nosso momento né então é justamente disso é você saber o que você está buscando e quando você encontrar pelo que você está acessando algo que você possa dizer assim não mas calma isso aqui acho que deixa eu ficar em alerta né é justamente ter esse cuidado do que que você está acessando com quem você realmente está falando porque foi como até o Ricardo falou você muitas vezes cria um personagem completamente o seu oposto então para que você tenha justamente esse cuidado a internet por exemplo é um instrumento tremendo para para melhorar para aprimorar e para tornar mais eficaz e mais eficiente e mais forte a própria formação intelectual o Papa Francisco no início do seu pontificado fez a seguinte menção como eu gosto desse Papa ele é bem entusiasta das novas tecnologias apesar de utilizar com muita responsabilidade com um bom exemplo então ele colocou de forma muito clara para nós não é uma questão de se devemos ou não evangelizar pelos novos meios de comunicação e sim de que forma então dessa forma eu me reporto aos pais não perca vou retomar aqui uma fala do início do programa a melhor ferramenta de desenvolvimento familiar de geração de vínculo e principalmente de segurança na internet chama-se convivência para se conviver tem que se conhecer use toda essa balbúrdia que acontece no tempo presente com relação ao mau uso das novas tecnologias como uma oportunidade de conhecer seu filho de conhecer seu esposo sua esposa de se conhecer e de se dedicar de uma forma mais concreta ao mundo real eu costumo dizer sempre no final das palestras que as coisas vão mudar não porque eu quero e não porque vocês querem de casa mas porque Deus quer e é hora estamos juntos misturados como diz a molecada da escola digital essa garotada da escola digital eu quero conhecer por favor está convidatíssimo poxa vida o Daniel também tem um então pode fazer um uma palavrinha final dar uma contribuição já infelizmente se despedindo do nosso programa que está encerrando sim agradecer pelo convite claro poder compartilhar e adquirir também conhecimentos estamos aqui também para adquirir conhecimento e justamente completar o que o Ricardo falou a importância cada vez mais da família dessa família de estar presente da família de poder entender e saber o que cada filho cada jovem cada adolescente precisa vamos compartilhar vamos deixar um pouco a era virtual e vamos viver um pouco mais como ser humano vamos compartilhar vamos nos identificar que eu acho que faz uma grande diferença e todos somos seres humanos e precisamos claro justamente voltar para a família para que a gente possa dar um segmento a esse jovem muito obrigado eu queria só corrigir uma injustiça que fala de escola digital parece que está só na persona do consultor Ricardo Chagas então hoje eu tenho um jovem que me acompanha chama Emílcio Brasil Barbosa um jovem prata da casa paraense e que está dando esse voto de confiança ao trabalho e ao mesmo tempo está completamente encantado com essa nova garotada que produz diariamente muito bem estamos à disposição do programa sempre que for como chamar nós queremos agradecer muito a presença e a participação de vocês realmente foi extremamente rico esse momento eu quero terminar também dizendo para os nossos telespectadores nós não podemos perder a capacidade de dialogar um diálogo carinho diálogo com os filhos com os filhos com os irmãos com os irmãos mais novos com os irmãos mais velhos dialogar entre nós faz com que não nos fechemos em nós mesmos e no mundo que não é o mundo real não podemos fazer com que o mundo virtual substitua o nosso mundo real feito de relações pessoais de relações de carinho de relações amorosas de relação de respeito de valorização um do outro quando existe esse clima aí nós contribuímos para que as pessoas que nós não nos fechemos em nós mesmos em nosso mundo irreal queremos agradecer pela participação de todos aqueles que escutaram ouviram e participaram desse nosso programa de hoje infelizmente o Pensando Bem terminou mas nós queremos mais uma vez agradecer a Daniel ao Ricardo pela presença aqui no Pensando Bem não dava teve gente ainda que tem perguntas aqui para responder mas não foi possível vamos passar para os nossos convidados depois vocês vão responder e no próximo programa nós vamos responder em especial o Regio da Reciclagem que está fazendo aniversário que sempre manda perguntas nossos parabéns viu felicidade para você obrigado pela audiência e queremos agradecer a sua participação e até breve e até mais em Pensando Bem muito boa noite infelizmente é um bom programa olha e aí e aí e aí e aí Amém.